Bom dia, bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite. E não só agradecer, como é frisado que é muito importante a importância da criação de um fórum como esse, de extrema importância, para a gente debater temas que possam contribuir para o desenvolvimento econômico, porque é tão importante. Eu acredito que só por um desenvolvimento econômico, por um brilho, a gente pode combater muito brilho desses problemas que são relacionados com a violência. Meu nome é Marcelo Andrade, eu sou o gerente do Fórum Empresarial da Favão. O Rodrigo já fez uma breve apresentação sobre o nosso grave problema de segurança em relação ao valor de carga, e que, infelizmente, a gente começou a ter problema com o dobro de carga na arquiveta da Favão em 2014. Esse problema vem se agravando cada vez mais e, infelizmente, hoje afeta o estado do rito motores. Eu acredito que até vocês aqui estão tendo problemas. Um exemplo disso, quando eu estava vendo por acaso, eu vi pelo Arco Metropolitano, uma obra extremamente cara e importante. É uma rodovia que tem uma importância extrema para a logística da cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, o que é para vocês? Infelizmente, hoje, posso passar essa informação para vocês, que as empresas, as grandes empresas do Rio de Janeiro, a maioria delas que estão no Pórum Empresarial da Favão, a gente tem uma recomendação de não usar o Arco Metropolitano mais. Mas, infelizmente, se tornou impraticado, o Rodrigo daqui, com certeza, utiliza muito pouco o Arco Metropolitano. Mas, infelizmente, a gente não consegue mais usar. Você passar por um caminhão no Arco Metropolitano significa que você perdeu o caminhão hoje em dia. Então, infelizmente, foi uma obra extremamente cara e que, hoje, não está cumprindo o principal papel dela, que era o escolher das mercadorias. São as empresas que fazem parte do Pórum Empresarial da Favão na Favão, infelizmente, diminuindo cada vez mais. A gente está cumprindo 10 empresas nos últimos 3 anos, em parte pela crise e em parte também pelo ator problema do Rubicado. Aqui eu trouxe o Rubicado no Brasil, para vocês terem uma ideia de crescimento. A gente teve, em 2013, 14.257 casos. E a gente passou para 22.551, 2016. Isso é Brasil. Aí, prejuízo e perdas financeiras. Nós passamos de 890 milhões de mercadorias roubadas, né, pelo prejuízo. 1 bilhão e 400 milhões do prejuízo financeiro com a firma das mercadorias roubadas. Infelizmente, grande parte dessa mercadoria, que ela é roubada, ela vai para o mercado. E ela vai fazer concorrência com os nossos próprios produtos, né, porque eles vão ser comercializados. E, além de todo esse problema para as empresas, é um problema do Estado também. Porque essa mercadoria vai ser consumida sem que ela passe pela arrecadação de impostos. A partir do momento que ela foi roubada, é o único problema que ela vai ter arrecadação. Então, é ruim para o Estado. A parte desse dinheiro, que as empresas perdem, uma parte delas seria revertida em impostos. E o Estado, infelizmente, está perdendo a sua receita. Trouxe aqui alguns números do Rio de Janeiro, Eduardo. Olha o dólar. Aqui, para vocês terem uma ideia de quando começou o problema. Em 2013, em outubro de 2013, a gente tinha uma média mais ou menos na Pavuna. Isso são os números da Pavuna. A gente tinha uma média mais ou menos de 16, 17 casos de roubo de carga por mês. A gente deu um salto em dezembro de 2013 para 73 casos. E a gente vem mantendo essa média, né, de um pouco mais de 70 casos. Hoje a gente já está batendo até mais de 80. Aquela marca que eu fiz ali, que é entre outubro e novembro de 2013, foi o marco crucial para o problema do roubo de carga no Brasil. Principalmente aqui no caso do Estado do Rio de Janeiro. Ele começou na Pavuna exatamente ali. E aí, dali, foi se expandido para todo o Estado. Infelizmente, os traficantes e as organizações criminosas têm perceber que o poder do roubo de carga como uma importante forma de financiamento do crime organizado no Rio de Janeiro. Para a compra de armas, eles financiam suas operações. E parte desse dinheiro vem do roubo de carga hoje. Aqui é a variação absoluta por região lá do Rio de Janeiro. A gente, até uma forma até de agradecimento, a gente foi recebido através do deputado André. A gente foi recebido pelo governador. E a gente levou uma série de pedidos que a gente acreditava, os empresários acreditavam que se isso fosse feito, resolveria o problema. Ou amenizaria. Algumas providências daquelas reuniões foram tomadas e foram muito boas. A gente percebeu aqui, enquanto o Rio de Janeiro todo piorou, a nossa área, que era a 39ª, teve uma redução de 108 casos. De 2015 para 2016. E isso foi graças à atenção que o governo do Estado teve na época. Infelizmente, com a crise, com todos os problemas do Estado, a gente já está piorando de novo. Na região e no super-estado. Tem um comparativo aqui do Estado com a região da Palvuna. O Estado, de 2013 para 2014, teve um crescimento de 67% no roubo de carga. Enquanto de 2015 para 2016, teve um crescimento de 37%. Enquanto da região da Palvuna, a gente teve um crescimento de 89% de 2013 para 2014. Mas de 2015 para 2016, a gente teve uma redução de 16%. Como é que a gente conseguiu ter essa redução? Foi justamente com a participação do Estado. Foi o que o Rodrigo acabou de passar. O Chapadão tem sete entradas. O problema, ele pode ser contornado. A gente pode combater isso. Mas a gente precisa de vontade política. A gente precisa da ajuda de vocês. Aí eu trouxe o nosso primeiro semestre de 2017. Aí a gente pode abrir um comparativo de 2016 e 2017. Para a gente perceber que se a situação estava crítica, ela está muito pior agora. Então, como o Rodrigo disse, a gente passaria os 9 mil, a gente vai passar de 10 mil. Eu sei que coisa absoluta disso. Passaríamos de 10 mil casos, infelizmente. A gente já teve um crescimento no primeiro semestre de 2016 para o primeiro semestre de 2017. A gente teve um crescimento de 26% do rubro de carga no Rio de Janeiro. E na região da Pavona, que infelizmente tinha melhorado. A gente já teve uma piora de 2016 para 2017, de 71%. Ou seja, nós estamos voltando a ter um descontrole total na região, infelizmente. Bom, aí eu trouxe algumas informações para vocês. É, na verdade, só para vocês terem um panorama do problema. Para vocês terem uma ideia de quanto se trata de prejuízo. Não é só prejuízo financeiro. É importante destacar. Mas a gente vem tendo problemas até com funcionários, né? A gente tem funcionários nossos que estão sendo afastados por problemas psicológicos. Eu não sei se vocês tiveram, conseguiram ler no jornal, mas esse final de semana no Rio de Janeiro teve um motorista de Minas Gerais que foi sequestrado na Avenida Brasil. Foi sobre o governo que foi há três horas. Eu vi a entrevista dele, ele chorou muito durante a entrevista. Quer dizer, é um trauma. Esse senhor, muito dificilmente, ele vai conseguir voltar dirigindo caminhão, a voltar para o Rio de Janeiro, sair da cidade dele em Brasileiro, sair da cidade dele em Minas Gerais. Infelizmente, isso tem que acontecer com a nossa empresa. A gente tem diversos motoristas para afastar os problemas de saúde. Porque o estresse é muito grande, você fica por horas ameaçado dentro de uma comunidade. Então, não é só o fator financeiro que a gente está falando aqui. Mas é o fator humano também. Essas pessoas que estão sofrendo, isso é um problema que passa para a empresa toda de uma maneira geral. Porque mesmo aquele que não foi roubado, até aquele funcionário que está no administrativo, na secretária, ele está vivendo aquilo acontecer. Ele vê o cara chegando, ele sabe o que ocorreu no sequestro, ele sabe no trauma. Então, a empresa toda, de uma maneira geral, se comove com isso. Então, trabalhar começa a ficar difícil na região. As pessoas começam a ter medo de retrabalhar, começam a ter medo de sair para um só. E, infelizmente, isso gera problemas para todas as empresas. Então, eu espero que realmente o Estado tome providências e que a gente consiga combater o dobro de cargas uma vez por todas. Muito obrigado. Obrigado.